Muito obrigado. A autoconfiança é uma construção mental. Não é algo que cai do céu dado a poucos escolhidos. A autoconfiança é a certeza de vitória que fica fortemente gravada nas profundezas do seu subconsciente. Por isso é preciso treinar, é preciso trabalhar para que sempre bons pensamentos ou bons sentimentos sejam gravados no interior do seu coração, no interior da sua alma. Isso fará com que a sensação de vitória esteja sempre latente, pulsando em você. É por isso que algumas pessoas, mesmo diante de situações complicadas, elas se levantam e falam, vai dar certo. Por que elas fazem isso? Porque dentro delas está gravada a ideia, ei de vencer, vou conseguir. Enquanto que pessoas que não têm essa fonte de energia gravada no seu subconsciente, ao menor problema já desistem, entregam os pontos e dizem, é impossível acontecer. Não existe um método melhor de você gravar dentro do seu subconsciente a convicção de que você já é um sucesso, se não pela união com Deus, pela sensação de que Deus está aqui agora no seu interior. Ou seja, pela prática da meditação Shin Sokan. Quanto mais praticamos a meditação Shin Sokan, mais sentimos que Deus está no nosso interior, que eu e Deus, ou nós e Deus, somos uma só vida. Por isso, infalivelmente, ei de manifestar toda a minha força e conquistar aquilo que eu almejo ou chegar aonde quero chegar. Portanto, a autoconfiança é uma construção mental e não um presente. A autoconfiança é um mérito pelas gravações que você escolhe colocar dentro do seu subconsciente. Pratique a meditação Shin Sokan. Descubra a força infinita de Deus que habita no seu interior e grave-a profundamente na sua existência. Você verá o quanto você terá energia, força e disposição para superar qualquer obstáculo. Desejo toda a felicidade e muito sucesso. Muito obrigado!